Estás a ficar lindinho Que giro, olha bem para mim Às vezes já sou um chifrinho Que giro é mesmo assim Sou o cuca, cuca, cuca Sou o cuca Sou eu! O barco à vela O dia estava perfeito para um passeio no parque Parque! E perfeito também para os barcos à vela Mais devagar, Ruca Olá, esse é o meu barco É bonito, não é? Na verdade o Ruca não queria devolver o barco Era mesmo o barco que ele queria ter para brincar no lago Quero um barco igual àquele Tens montes de barcos bonitos em casa Vamos Está na hora de lançar a frota, capitão O que é que se passa, Ruca? Barcos de plástico só para bebês Eu quero um barco grande como aquele do lago Entra! Podemos ir ao lago ver os barcos, mamã? Vamos a um sítio ainda melhor Tu e a Rosita vão passar o dia em casa do avô e da avó Onde está o avô? Olá, Ruca Estou aqui a tentar arranjar lugar para a minha banca de carpinteiro Queres vir ajudar-me? O que é aquilo? É a piscina do teu pai quando era pequenino Com uns remendos ainda pode servir para ti e para a Rosita O que está aqui dentro, avô? Oh, todo o tipo de velharias Talvez até ossos de dinossauro Aposto que esta cana ainda fazia umas pescarias Um barco Oh, meu velho barco O teu pai ajudou-me a construí-lo quando era pouco mais velho do que tu É mesmo como o do lago Vamos pô-lo a navegar Está um bocadinho estragado, Ruca Não sei se ainda consegue navegar Por favor, avô Eu quero levá-lo já Bem, a verdade é que eu o construí para durar Acho que podemos experimentar Funciona! Não faz mal Qualquer bom marinheiro tem os seus maus momentos Mas, se nos empenharmos a repará-lo Fica como novo O Ruca e o avô passaram a tarde toda a trabalhar no barco Porquê é que não pintas qualquer coisa na vela? Está perfeito Vamos já para o lago, está bem? Ainda não podemos pô-lo na água Temos de esperar que a tinta seque O Ruca achava que a tinta estava a demorar anos a secar Já está seco? Acho que sim Agora já deve estar seco Viva! Deixa lá Nós fazemos o nosso próprio lago Anda Tinta-pulsos Tinta-pulsos Legenda Adriana Zanotto